Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, que imóvel diferenciado que você vai ver. Tem coisa nessa casa que tem o estilo suíço, feito por um arquiteto da Suíça aqui em Gramado, tá? Esse imóvel em Gramado, tem coisa aí que você não vai ver em lugar nenhum, nem antiquário, nem museu. Os vovôs e as vovós de plantão vão se apaixonar, que tem coisa que vai lembrar a infância de vocês aqui. A casa tem 250 metros quadrados, ela tem um terreno de 650 metros, ela vai de rua a rua. Ela vai numa rua lá atrás, que é a Vila Suíça, e ela sai aqui também, nessa rua aqui. A frente dela é por essa rua aqui, né? O Jardim Lindo Maravilhoso tem aqui, na frente, e mais espaço lá atrás. Gente, a arquitetura dela é diferenciada, os detalhes dela é coisas que vai lembrar, com certeza, o vovô e as vovó. Nós já vamos acessar ali, vamos entrar pela casa já, de uma vez? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente, a porta de entrada já é diferenciada, ó. Então, quero te convidar, seja bem-vindo e seja bem-vinda à sua residência de gramado na Serra Gaúcha. Gente, olha a decoração, começa aqui com... olha os espelhos, gente. Olha só o detalhe disso aqui. Olha só, gente, o que tem de decoração aqui. A casa tá, aliás, a casa tá com excelente preço, tá bom, gente? Ela tem um preço com a mobília, com a decoração e sem a mobília e sem decoração. Gente, tem coisa aqui, tem quadro da Holanda, da Suíça, tem tapete persa, tem vários e vários lustres com pedras esvairoves. Olha só o que tem, gente, a prataria, gente, ó. Tem prata, tem ouro, tem bronze, tudo isso tem um valor. O preço da casa, digo que ele tá com um ótimo preço e eles tudo recebem imóvel. Porto Alegre, praia e uma parte em dinheiro. O valor eu vou deixar sob consulta, você clica no link aqui embaixo e fala com um de nossos corretores. E agora eu quero te mostrar os detalhes, gente. Olha só, aqui é uma sala de espera, ainda não é o living da casa. Olha que lindo, gente, ó. Pode ser que não relembrou a sua infância agora. Você que tem um pouquinho mais de idade. Olha o reloginho que legal, ó. Bacana, né? Olha só, gente, vamos explorar então a casa. Tem muito detalhe aqui, muito detalhe. Papel de parede em toda a casa. Aqui a gente tem, gente, a casa, ela tá com um projeto original. Foi feito pelo arquiteto, por um arquiteto suíço, né? Olha aqui, gente, o living dela, ó. Piso tabuão, lareira lenha. Esse lustre aqui é de pedra e svairovski, gente. Aquele abajur lá. E esse outro aqui, 20 mil reais cada abajur. Aqui da Sierra Móveis. Olha só, isso aqui são ovos, gente, ó. Escapou o nome, ovos holandeses importados também. Olha só, aqui tem mais uma prataria aqui também. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Sofá feito exclusivo pra cá. Gente, olha só as cadeiras Luiz XV. Olha que lindas essas cadeiras aqui. Ali é o living da casa, o star, ó. O televisor tá ali. Vou te mostrar. Olha esse ilustrizão, gente. A casa é bem diferente, ó. Isso aqui são os Santos Barrocos também, gente, ó. Lá do Rio de Janeiro. Inclusive, tem detalhe aqui, gente, de uma pessoa, servo de uma pessoa famosa que a gente vai explicar pra você que tiver interesse. Que também pode ser vendido, que tem nessa casa aqui. Olha que lindo, gente, ó. Ó, bastante prataria. E aqui, meu caro, esse aqui é o Thor. Né, Thor? Né, Thor? Né, Thor? Ah, que bonitinho. Deixa eu mostrar a tua casa, Thor? Deixa. Ó, esse é o Thor. Ó, agora ele gostou do carinho, né? Olha que diferente isso aqui, gente. Ó, isso aqui é da Índia. Os tapetes todos da casa são persa. Ar-condicionado, 18 mil BTUs. Aqui, então, é a sala de estar. Essa é a vista que você vai ter sentado aqui, da casa. Olha que estilo diferente. Gente, sem falar que essa casa tá praticamente o preço de terreno. Praticamente preço de terreno. Só pra você ter uma ideia, tá? Aqui, um segundo livre, um segundo estar. Vou sentar, tomar aquele chimarrão. Olha que diferenciado, gente. Aqui a gente tem, tipo, uma sacadinha com vista pra mata aqui. Olha que linda. Tudo fechadinho de vidro. Aqui na frente a gente tem... Eu não sabia o nome. Agora eu descobri o nome, gente. Deixa eu te explicar. Sabia que isso aqui se chama salamandra? Isso aqui. Olha que diferente, ó. Todo de ferro fundido. Esses vasos aqui, gente, são de cobre pra guardar lenha também. Espelhos, tudo antigo, né? Lustre. Olha só esse espelhinho aqui, ó. Tem ar-condicionado aqui também. Vamos lá, vamos explorando. Olha só. A casa tem dois dormitórios em cima e um embaixo, tá? Esse aqui é o primeiro dormitório. Seja bem-vindo, então, o primeiro dormitório. Todo ele é com tapete, gente, ó. Pra você não se preocupar com frio, né? Pisar no pé descalço. Duas camas de solteiro, guarda-roupa ali, televisor. Olha um espelho bem diferencial, gente, ó. Não vou abrir o guarda-roupa. Então, esse aqui é o primeiro dormitório. Aqui a gente tem um banheiro social. Ó, tudo isso aqui fica no banheiro social, gente. Toda... Os fixos, né? E os... E os decoração. Tudo isso é negociável com o proprietário. Olha as portas, gente. Diferente, né? Porta do quarto também é assim. Aqui tem tipo um... Uma... Um tampo, né, gente? Olha que legal esse aqui. Ó. É o horário. Viu o relógio? É o horário de você ligar pro corretor. E comprar esse imóvel. Aqui tem outro acesso pra rua. Só te mostrar aqui a cozinha. A cozinha eu acho que é a parte mais moderna da casa, né? Ó, tem um fogão coquetop. Um São Gabriel preto. Um exaustor aqui. Tornilha, mano, comando. Já com água quente. Armaros. A prata, a louça. Tudo isso aí. A gente tem um valor, inclusive, real. Pela... Aquela antiquário. E também tem um valor sentimental. Mas... Com certeza, algumas coisas você pode estar comprando direto com o preço da casa. Tipo porteira fechada. Ó, olha o telefone aqui, gente. Que legal, né? Vamos explorando. Aqui a área de serviço da casa. A área de serviço grande, equipada, maca de lavar, maca de secar, tanque, armários. Olha, tem bastante coisa aqui. Não repara a bagunça aí, né? Dona Letícia vai me matar. É o outro que cuida da casa aqui. Olha só. Aqui, gente, tem uma outra sala de estar. Um espaço gourmet, como assim dizer, né? Aqui tem uma lareira. Essa aqui é a lareira fake. Ela é a gas, tá, gente? Ela é a gas. E olha isso aqui, gente. Outro lustre de Swarovski aqui, ó. Todos os lustres são de Swarovski. Caríssimo. Pra quem não sabe, Swarovski. Essas pedras aqui, gente, já são de cristais. Cara, nem vou mexer nisso aqui. Calma, calma. Só de decoração que tem aqui, com certeza, gente, dá pra comprar vários carros populares. E olha isso aqui, gente. Nem sei o que é isso aqui, meu, cara. Isso aqui veio do Titanic, eu acho. Não sei. Olha, que bonito, cara. É do Titanic ou é do Farol, ó. Não sei. Mas também pode ser incluído no preço da casa. Ali também, gente. Olha que legal aqui, esse pratozinho, as xícaras ali. Linda, né? Aqui, gente, então, é um espaço, um cantinho que o pessoal usa. Olha só, gente. Toda essa... Tudo isso aqui é bronze, gente, ó. Olha que top. Tem até um gatinho aqui dando, chamando aqui, ó. Liga, 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 liga. Liga pro corretor, vem comprar essa casa, meu caro. Aqui tem mais uma pia, mais armários aqui, gente, ó. Tudo isso aqui também fixo, fica na casa. Tem um jardim ali atrás, eu vou te mostrar. O imóvel tem ligação com outra rua, eu vou te mostrar no final do vídeo. Aqui tem um televisor, uma estante aqui, gente. Tem um botão. Olha, tem vários botões aqui. Vou apertar esses botões aqui, hein. Já tá ligado, já. Aqui uma outra salinha, outro sofazinho com tapete. Tapete persa, tá bom, gente? Aqui, gente, olha que legal, mais relógio, ó. Tem vários relógios na casa. Ó, Londres, Brasília e Tóquio. E aqui, gente, olha só. Aqui tem mais outra salinha, gente. Olha só, aqui é a salinha do chá. Olha que linda. Toda ela de vidro, iluminação natural. Outro lustre com pedras Swarovski. Grama sintética pra dar aquele ar de vegetação, né, gente, aqui. E agora, nós vamos subir. Eu quero te mostrar os dormitórios lá em cima. E depois eu quero te mostrar o pátio ali atrás da casa. Vem comigo? Vamos lá? Vai me perder aqui. Onde é que eu vou? Aqui é o quarto. Aqui. Vamos lá. Vamos subir, então. Olha, tem até um tigre ali, gente, ó. Essa aqui é a cama do Thor. Aliás, o Thor tá por aí. Tá lá só vendo a gente, ó. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Ah, isso aqui, gente, ó. É de um artista famoso do Rio de Janeiro. Veio pra cá também. Comprado, acho, em leilão. Tudo isso aqui, gente, ó. Pode ficar na casa. Cara, nem sei pra que que é isso. Meu Jesus. Nem sei pra que que é isso. Olha só esses vasos aqui, gente. Olha que lindo. Pé direito da casa alto. Ali tem mais dois vasos ali em cima. Agora sim. Vamos subir. Aqui, então, gente. Uma outra sala de estar. Cadeiras Luiz 15 aqui também. Outro lustrezinho. Com pedras Vairowski também. Aqui, gente, ó. Olha que legal esse. Todo espelhado, trabalhado. Caraca, deve ser um peso. Aqui tem mais um detalhe aqui, gente, ó. Mais um armário. Com louça. Que eu nunca vi, hein. Aqui tem uma espada, gente. Ela é ouro maciço. Também pode ficar no pacote porteira fechada. Inclusive, é de uma pessoa famosa. Do Rio de Janeiro. Você que tiver interesse, vier. Você vier, vê a casa. A gente explica tudo. Aqui em cima tem mais dois quartos. E mais um banheiro. Vamos estar no banheiro aqui, gente. Olha o tamanhão. Grande, né? Também tem um lustre aqui no banheiro. E o telhado aqui é diferente, gente. Olha. Original da casa. Aqui é o box. Aqui atrás, ó. E aqui, meus caras. Olha que legal o selinho aqui, gente. E aqui, meus caras, então. É um dormitório de solteiro. Que virou uma cama de casal. Só te mostrar. Até no corredor aqui tem um lustre, gente. Olha. Muito requinte aqui. Vamos lá. Deixa eu ligar a luz aqui. Olha só. Até no quarto tem um lustre. Aqui é uma cama de solteiro. Que acessava a sacada. O proprietário botou uma cama de casal. Que ele recebe bastante visitas. Armário. Também aqui em cima. Praticamente tudo é tapete, gente. Ó. Foi trocado há pouco tempo também. Quando você vier. Faça favor. Limpa os pés, né? Tô brincando, gente. Vamos lá. Olha só. Aqui, gente. Então. É o quarto principal. O quarto do casal. Olha que lindo esse quarto, gente. Pra sentar entrando no quarto da... Princesa. Da Branca de Neve, né? Olha só. Até o espelho tá ali já. Da Branca de Neve, né? Olha que lindo, gente. Aqui esse lustre, ó. Olha o detalhe da cabeceira lá atrás. Olha a cama ali. Meio caro. Lustre aqui também de cristal. Mais um quadro. Nem sei o nome disso aqui. Ó. Tem uma coisa ali que é interessante. Pra deixar a bebida geladinha. Lindo, né? Olha só, gente. Isso aqui. E aqui, essa suíte, então, ela acessa esse terraço aqui, gente. Que é uma sacada aqui. Toda ela com trepadeira já. Ficou lindo isso aqui. Olha só. Lá dá pra ver a rua, gente, ó. Dá pra ver a rua, que é a Vila Suíça, que ela está a mais ou menos 850, 900 metros da avenida Borges de Medeiro, que é a principal aqui de gramada. Gente, olha esse espelho, gente. Vai dizer que não parece? Parece, não parece? Parece, né? Eu até vou fazer uma pergunta aqui pra você. Olha só. Espelho, espelho do cliente vendedor. Diga pra mim. Quando que o comprador vai me ligar? Gente, liga pra nós. Essa casa tá com preço de terreno, meu caro. Preço de terreno. E você pode fechar o pacote e levar tudo que tem aqui. Já pensou? Então tá, vou te esperar, hein? Vamos continuar o Thor na casa. Vem cá. Olha só. Vamos lá. Então, vamos... Quero te mostrar agora o jardim lá atrás da casa. O pátio da casa. Você vem comigo? Então vamos lá. Descendo agora aqui. Deixa eu descer. Opa, não acabou ainda. Vou mostrar o jardim ali. Tudo bom? Vamos ali mostrar. Vamos por aqui. Olha, apareceu um amigo do Thor aí. E aí, cara? Amiga. Amiga do Thor. Olha só, gente. Vem cá. Esse é o nosso colega aí. Agora eu quero te mostrar o jardim da casa, tá? A casa, ela tem praticamente quase 700 metros de terreno. Ela vai de rua a rua. E ali atrás, na rua de trás, o proprietário fez uma garagem. Então, ele guarda o carro ali e mais o espaço que tem para estacionar na rua da frente. Vai de rua a rua. Olha só. Aqui tem um jardim maravilhoso. Ali ele fez um depósito para guardar as coisas dele, para limpar o pátio aqui. Olha só, gente. Eu vou fazer uma panorâmica aqui de cima. Olha só. Sua casa é cercada de verde. Claro, tirando as roupas ali que são rosa e branca. A casa é cercada de verde. Eu acabei passando sem desperceber. Ali é um ufuro, tá? Gente, aqui também. Maravilhoso. O proprietário usa muito, inclusive, no inverno. E ele ajuda bastante, tá bom? E aqui, então, gente, a garagem. Se eu te mostrar, ó. Tem um poçante que está guardado aqui, com a capinha. E aqui, meu cara, olha só. Você acessa outra rua. Finalzinho da rua aqui. Uma rua sem saída. E aqui é a Vila Suzana, tá? Um bairro nobre que é anexo ao centro de Gramado. Você está a menos de um quilômetro a pedir a pé no centro aqui de Gramado. Gente, deixa eu te mostrar aqui, na frente da casa. Pra você ter uma ideia que ela não é pequena, olha. Olha, gente. E aí, gostou da casa? Gostou do imóvel? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pra não ficar muito grande. Quero te agradecer se você ficou até o final do vídeo. Desculpe pelas brincadeiras, mas... É o meu jeito de ser, né, gente? Aonde a alegria, aí a Deus, né? Deus é uma pessoa que transmite alegria, não é tristeza, tá bom? Muito obrigado. Quero te agradecer de coração. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Não esqueça, hein, gente. Entre em contato com o corretor, com a gente aqui. Até comigo, se você quiser. O meu telefone está aqui embaixo. E você não vai se surpreender. Cara, a casa está com preço de terreno. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.